Fala galera, mais um vídeo do canal e hoje é um vídeo um pouco diferente, eu vou mostrar minha rotina e é uma rotina muito especial, por quê? Porque hoje é a minha estrena Supercopas Impedidos, então eu vou mostrar pra vocês, vou pegar palpite do meu pai, daqui a pouco eu encontro ele, ele vai falar pra vocês o palpite dele Vocês já sabem o resultado, então comentem aí pra quem é a torcida de vocês nessa Supercopa, espero que seja pro Inter Então é isso galera, vou mostrar pra vocês um pouco como eu me preparo pro jogo, conversar com a galera do meu time, a nossa conversa pré-jogo e é isso Então, você tá indo lá jogar Copas Impedidos, sabe o que a gente tá pegando, quero saber o que você acha, sua opinião Não, o palpite é vitória hoje, hoje eu acho que a gente, acho que vou fazer uns dois golzinhos Tá equilibrado né? É, vai ser um jogo difícil, mas acho que... Dois golzinhos? Vou cobrar É Eu quero né, você vai estar comentando Eu vou estar lá comentando, competitividade Rapaziada, já estamos trocados aqui, já tô com o manto É os guris, é os guris Jogo hoje é difícil pra caramba Vamos jogar contra o São Paulo O time do Juninho, o time do Will, o time do Tulinho, os caras competitivos Mas tô confiante, tô confiante Já daqui a pouco eu pego uma palavrinha aqui com a galera do meu time e já mostro pra vocês Fredão, deixa eu perguntar, esse é o palpite pro jogo? Meu palpite, eu tenho certeza absoluta que vai dar Shurout Shurout? Shurout, meu palpite é Shurout, mano E aí, o Igor é mais goleiro, né? O Igor é mais goleiro que o Níngio, com todo o respeito Concordo, tem que defender o meu goleiro, né? Então é verdade, mano, então pra vocês, pensa que é uma vantagem pro Shurout Ele não vai, seu pai é bonzinho, mas o Golívia vai O Golívia vai, eu vou Mas vai ser da hora, mano, divirta-se da hora que vocês estão aqui com o Churout Entrando em campo aqui, ó Deus me abençoe, me proteja, amém Bora, rapaziada, dá uma aquecida aqui Começar o jogo Vou pegar uma palavrinha aqui do Piong também Piong lita no meu time, vou pedir pra ele fazer uma hipnose em mim pra jogar igual o Messi hoje Será que dá certo? Mano, os caras falando mal de mim, mano Você é louco Ô Lu, eu não peguei uma palhinha sua, o que você acha do jogo aí, velho? Mano, eu acho que vai ser um jogo difícil, porém o nosso time é melhor que o deles, mano E do Piong, eu tava falando pra galera Pra perguntar pra vocês se dá pra fazer uma hipnose E fazer eu jogar igual o Messi Tem como? Já é, a gente vai jogar igual o Messi Tirei o Messi aqui, rapaziada, vocês vão ver Só ver o resultado do ano passado, pergunta pro Lucaneta Que ele tava no time Eu tô com um bicampeão aqui, na verdade Bicampeão sou eu, tá? Bicampeão, então eu tô no time 7 Bora, Vinal Bora filha Bora 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 É nós Bora Vamos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O nosso time tá entrosado, tá todo mundo se dando bem, todo mundo jogando bem e não tem essa de, como é que fala, de vaidade. Não tem, mano. Se você tiver melhor posicionado pra fazer o gol, eu não vou ser fomeiro, entendeu? Tá todo mundo nessa pegada. Eu tava comentando ali, mas na próxima Supercopa vai dar a maior bete quando a gente vê cada um num time, mano. Nós já pegamos aquele trem assim, sabe? Verdade, isso aqui, mano, vamos sair daqui e já vamos montar o time, vamos jogar brasileirão. É o Inter B, é o Inter B aqui, tá ligado? Sub-23, não, Sub-23 não, o Dricão tem 50 já, cê é louco? Não, mas hoje o jogo é difícil, tem o Fredão lá no Arsenal, tem o Fred, tem o WM, tem quem mais? Tem a Fúria, tem o Adonias, então o jogo é difícil, vamos respeitar os caras, mas vamos se impor. Vamos, Wigão! Tamo junto, estou morto. A final a gente já tá há muito tempo, né? É verdade, é verdade, agora temos obrigação na terça-feira, o Wigão foi monstro, pelo amor de Deus. Fala aí, fala aí, as defesas do Wigão. As bolas absurdas, o Wigão brotava do chão, mano, ele brotava do chão. Quem fala que esse cara não é o melhor goleiro do YouTube? Não tem jeito, mano, não tem jeito. Talvez até o jogador, o melhor jogador do YouTube, mano, ele no caneta ali, tá no mesmo. Depois dessa supercopa eu posso dizer que os dois melhores do YouTube estavam no meu time. Mas eu posso fazer uma afirmação ainda maior, o melhor zagueiro do YouTube tá aqui também. Tem, Dricão. Ah, Dricão da massa. Vigilvan Drico. Vamos pra cima dos caras, Enzo. Fala aí, Dricão. Não pode deixar os caras passarem, né, pai? Vamos que vamos. Então, rapaziada, primeiro jogo concluído, ganhamos o primeiro jogo. Só manter a mesma pegada que é isso, rapaziada. Chegou o homem do gol aí, ó. Ó o homem do gol aí na cena. Eu fiz o primeiro, abriu pra cá. Tamo junto, o importante é que vencemos. Agora vamos pra segunda final. Ó, foda aí. Você não fez esse cabelo à tua. Todo poderoso torna. Rapaziada, calma aí. Pro último jogo é todo mundo de cabelo vermelho. Todo mundo vai vir de cabelo vermelho. Os caras gostaram da ideia e vai rolar. Então eu vou contar ele pra gente, pai. Mas, ó, o elenco aqui tá todo unido no Ortega. Dricão. Salve. Ó o Thor. E aí, galera? Thor, cadê no vermelho? Tamo indo pro lugar, não vou contar ainda onde é. Vocês vão ver. Vou mostrando aqui a resenha. Tamo indo pra concentração. Vamos dormir... Não, junto, né? Pelo amor de Deus. Vamos dormir todo mundo na mesma casa. Porque amanhã é dia de segundo jogo de final da Supercopa. Ganhamos o primeiro jogo de 3x2 do Arsenal, como vocês viram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai ter anão nessa casa? Anão? É. Não, vai ter anão, não. Vai ter anão, não, viado. Pouca mala, rapaziada, trouxe. Cadê? Pouca mala. Mano, os caras vão passar 24 horas aqui. 24 horas, olha o que o Lu traz, mano. Não, esse é o kit, né? Entendeu? Vai ficar um mês e 24 horas, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou ficar um mês, vocês 24 horas. Você não vai jogar amanhã? Sim. O Lu tá falando que não vai amanhã. Vai ficar aqui no... Não vou falar ainda. Calma. Assim, é um lugar meio simples. A gente vai ficar bem concentrado pro jogo de amanhã. Pra chegar focado e bem. Mas dá uma olhada na nossa vista, rapaziada. Caralho, mano. Concentrado, Ortega? Demais. Vamos concentrar pro jogo, vamos descansar. Não vamos nem entrar no mar. Também, mano. Nem entrar no jogo. Nem vamos entrar nas piscinas. Não vamos. Não vamos. Ô, Lu. Eu não vou voltar pro jogo. Vocês não vão me ver lá. Não, não vai ter jogo. Não tem jogo. Arsenal campeão. A gente tá entregando o título. O tomo de férias. Pra quem não sabe, a gente tá no Guarujá, né? A gente foi pro Guarujá pra fazer uma concentração pra reunir o time. Infelizmente, o Igor não pôde vir. A Gabs não veio. O Pyong não veio. Mas é isso. Pelo menos a maioria do time tá aqui. Aumentar o entrosamento. Trocar uma ideia do jogo de amanhã. E curtir também, né, rapaziada? Não tem como, não. Ô, Toro, obrigado, viu? Pela concentração, então, todo ano. Isso aqui vai ser um time fixo da Supercopa, não é? Eu acho que a torcida do Inter não vai te agradecer tanto, porque amanhã eu vou faltar. Porque eu vou ter que ficar aqui pelo menos uma semana. Que conversa é essa? Vai faltar amanhã? Não tem como ir embora. Não, eu vou ficar também, Dricão. Não vai ter jogo mesmo. A Inglaterra e o Lu, a gente declarou. Arsenal campeão, viu? Claro. Arsenal campeão? Arsenal campeão. Não tem, não tem. Não tem como. Vamos ficar aqui, ô, Dricão? Não dá, mano. Olha aí, não tem uma nuvem no céu, mano. Esquece, esquece. E, mano, ô, Lu, o pior é que quando a gente tava chegando, tava nubado, mano. Nubado, aí eu falei assim, puta, Zedu. Irmão. Não tem como. É o título, é a realidade. A gente tava na estrada. É verdade. Tinha um caminhão, eu juro por Deus. Beira Rio, o novo caminhão. Alguém já viu um caminhão chegar no Beira Rio? São sinais, né, mano? São sinais. São sinais. São sinais de Deus, mano. Então, é um sinal pra gente também gravar no Beira Rio, né? Você vê que a gente chegou num condomínio internacional também. Estamos num condomínio internacional, estamos numa praia aqui que chama Praia Internacional. A gente nomeou aqui de Praia Internacional. E aqui vai virar o centro de treinamento nosso. Novo centro de treinamento do Inter. Ano que vem a gente quer o mesmo time pra Supercopa. Irmão, eu já falei, esse time tem que virar fixo. Eu nunca vi uma união dessa, velho. Não tem como. Me fala algum outro time da Supercopa que foi dar um rolezinho na praia, em Guarujá. Não dá, mano. Não dá. Esquece, rapaziada. Esquece. Esquece. Viemos aqui. Irmão, é o que o Vini acabou de falar, velho. Concentração melhor que essa. Pra final. Tem como chegar melhor pra final? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Mano, hidromassagenzinha. Tranquilo. Tá tranquilo, Toro? Tá de boa? Quero ficar aqui já sempre. Preocupado com o jogo? Nada. Nada preocupado. Nada preocupado. Rapaziada, churrascão rolando. Dricão. O zagueirão entende ou não entende? Não posso falar ainda. Não posso falar ainda. Vou mostrar pra rapaziada daqui a pouco como é que vai estar, Dricão. Mas eu tô confiante. Vou falar pra você que tá top, mano. Tá top? Tá top. Confia. E eu tô confiante no meu zagueirão. Vamos ver se o churras dele tá bom. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o provando. Eu vou falar pra vocês se o meu zagueirão também é bom de churras. Rapaziada, aqui, ó. Todo mundo bom de churras, ó. Torzão ali. O Vini ali tá fazendo live. Dá um salve, Lu. Ah, sim. Fortega. Rapaziada, hoje lembrando que teve treino, tá? Mas o treino é fechado. O treino é fechado, né? Pra mídia não apurar as informações. Pra não saber como a gente vai jogar amanhã. Porque terá surpresa. Terá surpresa. Um jogador ainda que não começou com o titular vai começar, hein, mano. Acompanha aí na Supercopa. Foi uma promessa nossa aqui. Uma decisão do nosso treino, do nosso treinador Thor, né? Como o nosso treino foi fechado, vocês ainda não vão saber. Então, só assistindo a Supercopa amanhã. Ao vivo vocês vão descobrir quem é esse jogador, hein. Acordamos aqui. Tamo trocando uma ideia já. O time vai dar do mesmo jeito, velho. Bom dia, rapaziada. Bom dia, Thorzão. Bom dia. Acordei com os peitos enormes. Acordamos aqui. O Vini já pinta... Cadê o cabelinho? Ó. Vai aumentar essa mecha. Ainda não viu. Não dá pra ver porque tá meio... Acabou de fazer. A gente vai pintar uma mechinha de vermelho. Cabelo vermelho. O Lu vai fazer ainda. Eu vou fazer. É isso, mano. Hoje é dia de final. Tamo focado. Acabei de acordar. Tô com cara de sono ainda. Mas eu tô ligado, tá? Eu já tô ligado na final. Ó. Olha lá o Vini. Você tá vocejando, mano? Não, não. Foi um Cisco aqui, velho. Eu olhei o vocejando. Então tá bom. Eu também. Inter. Estaremos contigo. Tu és minha paixão. Não importa o que eu digo. Eu sempre estarei contigo. Com a camisa vermelha. E a cachaça na mão. O gigante me espera. Vai começar a festa. Chegamos, rapaziada. Tamo no vestiário já. Climinha de jogo. Daqui a pouco vamos soltar o som no vestiário. Deixa eu achar que pode ser mesmo. Mano. Já, ô. Ei, fala aí. Tá lotado, mano. Tem um monte de gente. Febeira Rio lotado. Moral. Eu postei o vídeo no meu stories lá de como tava o busão nosso quando a gente chegou. Moral. 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 Jornal da Manhã É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Então estaremos contigo Tu és minha paixão Não importa o que digam Sempre estarei comigo Minha camisa vermelha E a cachaça na mão O gigante me espera Vai começar a festa Xalai alaiá! Xalai alaiá! Xalai alaiá! Entenda o meu coração! Bota a camiseta Eu falei que ia dar bom Campeão! Não tem como Rapaziada Esse é o resultado final da Supercopa Eu vou dormir com ele hoje Rapaziada Esse foi o vídeo Obrigado por todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui Daora demais a Supercopa Agradecer também ao Desimpedidos pelos convites Muito feliz por ter ganho Por ter participado também Parabéns ao Arsenal E tamo junto rapaziada Obrigado mais uma vez Torceira Colorado Por todo o apoio E é nóis! Tamo junto! Deixa o like Me segue no Instagram E se inscreve no canal Tamo junto! Abraço!